Essa cor, estou por lá, mano. Chegou a Ritana, cara. O que que é isso, cara? Eles elegantes. Ah, droga. Agitei. Não, nem curou. Tinha dois burros aqui. Ficou em mim? Nossa, quase. É que passa machado, né? Nossa, que legal. Nossa, veio por dentro. Ficou em mim. Ah! 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 É, está acabando desmachada? Todos os caras estão ficando um bolo! Ah! 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 É, está acabando desmachado. Obrigado pelo tanque. O que eu te fiz, irmão? Me diz. Nossa, ele me perdeu. O cara simplesmente se esmou comigo. Tinha 300 cara pra ele ir. O que eu tô com saudável? Que susto. Eu tô com saudável. Achei que tava machucado. Eu tô com saudável. Era o Clown do Fundo 2, mano. Barril forte. Tem que nerfar. Entra aí. Ah, droga, mano. Ah, tá aqui, va? Não. Ah, eu tentei dropar, mano. Já tá. Aquela hora eu tava no meio porque eu achei que o Nurion tinha mantido 9. Por isso que eu não quis nem subir nem descer. Eu não tô com ela já. Eu acho que o Porcão é um Nurion, separa pra não dar Slug. Porcão é só 9. Passado. Pega 3. É, porcão 3? Se a gente liga meu Adreno, hein. Outra é 9. É, liga meu Adreno. O que você faz? Não, fica mitando em mim. Não, fica mitando em mim. Também é 3. 20%. 20%. 20%. Vou dar W, gasta 2 B. 50%. Tá open, pode ver. 9 tá mitando. 10 tá mitando. Eu te levanto rápido, talvez ela não espere. Nice, mano. Caralho, Dracarys monstro do solo save, velho. Eu nem vi o que aconteceu, mas... Tô sério. Ela tinha uma don't GT, long hit maior. Caralho, cara veio pra guerra, mano. Ele veio na maldade? Eu te amo, Carlos. Eu te amo. Eu te amo. Ai, meu Deus! Uh, sobre esses níveis, velho! Ué, ele não tá usando o Bast em mim não, mano, o que tá acontecendo? Que? Ué! 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 Eu tenho ele Ahnão É isso aí Ahnão Ahnão Ele é meio doido Ele não quebrou o cheque 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 Ele não quebrou o cheque